E teve enragamento na MG167, na saída de Varginha. Olha só, o telespectador mandou pra gente aqui os transtornos causados aí pela água. Olha só, então o zap nosso e o povo mandando o vídeo e a gente vai botando no ar. Vamos ver, vamos ver o pessoal falando aí. Solta aí, Cláudio Flores! Eu vou flutuar esses dias. Segui quase, fez eu flutuar esses dias. Olha, vai atravessar agora. Olha, um perigo. Olha lá, parece uma lagoa. Isso aqui pra qualquer um carro virar no meio da pista. É, bravo demais, bravo demais. Então você tá acompanhando o Alterosa Alerta, você tá... Olha, cadê o nosso WhatsApp a partir de segunda-feira? Segunda-feira, eu quero falar com você que tá acompanhando aí. Eu e o Pelinha, nós vamos estar rodando a região toda, viu? Se você quer a nossa presença aí, já manda a bucha aí, ó. 9-9-8-0-2-6-6-4-6. E estaremos rodando aí com matérias especiais, tá bom? Matérias especiais, nós vamos estar rasgando o mundão de, meu Deus. Então tomar cuidado na pista, estrada, onde houver, onde houver um trem trapalhado aí, vocês entram em contato, nós vamos fazer as matérias aí pra vocês, tá bom? Nós vamos rodar tudo aí, viu, Pelinha? Prepara, passa, passa sebo na canela, calça, bota, põe o chapéu e vamos embora. E vamos embora. Vamos rodar, viu? E deslizamento de terra aí na semana passada, nesse local aí também, você vai vendo. Pista molhada, água. E o pior é que é um perigo passar, porque você não tá vendo o chão. Você não sabe o que que tem ali, ó. Você não tá vendo o asfalto, porque tá muito barro. Olha aí, olha o perigo. Se tem um buraco aí, Deus o livre, guarda. Tomar cuidado. Tem muita gente, quando tem água, passa com o carro assim na água pra jogar água pra todo lado. Toma cuidado, porque às vezes você não vê o que é que tem. Aí você bate a roda do carro aí, bate num buraco, Deus o livre, guarda. Então você vai acompanhando o Alterosa Alerta.